O importante é causar e fazer o show, né? Ajudar. É, porque a torcida do Corinthians é essa fita, entendeu? Mas a Gaviões ainda tá firme e forte, então... Caralho, eu acho que não vai acabar não, mano. Eu acho que o... Não sei, mano. Eu não sei. O Corinthians não vira um Vasco aí por conta dessa diretoria que é de louco? Por conta da torcida, mano. Porque a torcida... É, eu sei. A torcida do Corinthians, eu acho que bate pau a pau com a do Flamengo. Ou é a maior, né? Ou não sei qual que é. Será que a do Corinthians é maior que a do Flamengo? Lógico que é. É, eu vou sempre defender isso. Lógico que é maior. Será? Eu tô falando, eu tô cravando aqui, Mítico. Você tem que confiar em mim. Então tá, então é maior. Você tem que confiar em mim. Alguém já foi perguntar ao time que você torce, Mítico? Fazer pesquisa? Não. Então, é tudo mentira essas pesquisas aí. Eu acho que a do Corinthians é maior do que a do Flamengo. O Flamengo é terceirizado, os caras ficam bravos com isso aí. Fica. Fica bravo, né? Os caras ficam puto, é. Mas é terceirizada, Mítico. E o que, como assim, terceirizada? Por exemplo... Torcedor misto, é misto o que chama. Você é de Belém, né? Lá em Belém mostra qual jogo. Verdade. Do Flamengo. Então? Aí o cara, você pergunta, mano, que time você torce? Ah, eu sou o Paysandu e Flamengo. É verdade. Lá em Belém todo mundo é assim. Tá vendo? Só agora você se ligou. É verdade. Só hoje. Não, e tem gente que fala assim, não, eu sou o Paysandu, mas eu sou o Flamengo e Corinthians. Eu sou o Flamengo e São Paulo. O cara tá tirando. É, o cara, em cada estado, ele torce pra um... O Nordeste é bastante assim. Brasília é assim também, pra caralho. Ah, mas aquilo lá não tem time, né? É, Brasília não tem nem... O cara torce pro Gama. Brasiliense. Brasiliense. Ô, teve uma época que o Brasiliense foi bom, velho. Tinha até o Carioca lá. O Marcelinho. O Marcelinho Carioca foi o Brasiliense. Uniforme amarelado e etc. Eu lembro que deu uma bombadinha no Brasiliense. Acho que o Marcelinho ainda fez gol contra o Corinthians no Brasiliense. Uma coisa assim. Ah, não lembro, não lembro. Isso aí eu não lembro. Nossa, meu pai ama o Marcelinho assim de... Ele tentou virar deputado aqui. O Marcelinho? É. Ah, e os caras é louco também, né? Ah, eles querem usar a fama dele pra tudo, caralho. Foda-se.